O fim de semana ficou marcado pelo cortejo etnográfico da Romaria da Agonia, que teve como tema central a cerâmica de Viana do Castelo. Neste que é o ano em que se festeja o centésimo aniversário do Museu de Artes Decorativas, o desfile teve como objetivo relembrar esta data. Já o domingo contou com um mar de fiéis que encheram as ruas da cidade para homenagear a Senhora da Agonia. Além dos tapetes de sal, que foram uma das maiores atrações daquele dia, foi também celebrada a Missa Campal, presidida pelo Bispo de Viana do Castelo, Dom João Lavrador. Seguida a tão aguardada procissão ao mar, onde foram homenageados os pescadores, a sua fé e também a sua bravura. Terminou desta forma mais um fim de semana de Romaria da Agonia, em Viana do Castelo. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt E aí E aí E aí